Oi, pessoal! O vídeo de hoje é o passo a passo de costura de uma fraldinha de boca, uma peça super fácil e rápida pra você fazer, dar de presente ou vender. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Vamos aprender? Pra fazer a fraldinha de boca, eu peguei uma fralda grande, na medida de 70 por 70, dobrei ao meio, dobrei novamente e cortei nas dobras do tecido. Desse jeito, eu tenho quatro fraldas pequenas, como essa, na medida de 35 cm por 35. Para decorar, cortei o tricoline 100% algodão com 7 cm por 38 cm, com o lado direito do tecido virado para o lado de baixo, rente na lateral, costuro com a distância de outra de máquina. Começo a costura e também finalizo com um pequeno retrocesso. O tricoline 100% algodão tem que molhar, esperar secar e depois passar no ferro de passar roupa. Geralmente, esse tecido, ele encolhe. Vira a peça com o lado direito virado para o lado de cima, arruma a costura que acabou de fazer e costura com a distância de um pé de máquina. Pra ficar certinho, vai arrumando a parte interna e costurando. Quando terminar, corta o excesso do tecido, deixando rente na lateral do tecido da fralda. Separa. Pra decorar a parte de cima do barrado, vou usar o gripeer, que eu acho que dá um charme todo especial pra peça. Mas, se você preferir, você pode usar o bordado inglês, que também fica super lindo. E também, uma tira com 5 cm de largura. Dobro a tira ao meio, deixando o lado direito virado para o lado de fora. Posiciono rente na lateral, sob o gripeer. Se você preferir, você pode alfinetar pra não sair do lugar. E costuro com a distância de um pé de máquina. Tomando bastante cuidado pra costurar o tecido e o gripeer. Quando terminar, você pode rebater a costura que acabou de fazer, virando a tira para o lado de cima e costurando. Eu gosto sempre de verificar toda a costura, se ficou certinha. Arrumo o tecido do barrado sob o tecido da fralda, deixo certinho o alfineto pra não sair do lugar. Viro a tira e costuro sob o excesso de costura. E costuro. Para dar acabamento na parte de cima do barrado, você pode apenas costurar. Eu vou usar o passa-fita com a fitinha de cetim. Posiciono o passa-fita metade sob a fralda e a outra metade sobre a tira. E costuro na parte de baixo, depois venho costurando na parte de cima. Corto os excessos. Para dar acabamento na parte de cima, vamos fazer um barradinho. Cortei com seis centímetros de altura, posiciono com o lado direito virado para o lado de baixo. Costuro, começo e finalizo com um pequeno retrocesso. Quando terminar, vira com o lado direito virado para o lado de cima. Dobra aproximadamente meio centímetro da lateral do tecido, sob a costura que acabou de fazer e costura. Você pode dobrar e passar um ferro de passar roupa pra poder vincar e facilitar pra você fazer essa costura. Ou você também pode ir dobrando, alfinetando, depois costura. E aí Corto o excesso, viro com o lado avesso virado para o lado de cima. Para dar acabamento nas laterais, cortei as tiras com quatro centímetros de largura. Posiciono com o lado direito virado para o lado de baixo. Rente na lateral, deixando dois centímetros a mais em cada lado. E esse excesso dobro para o lado de baixo. Costura. Quando terminar, dobra o excesso para o lado de baixo. Finaliza com um pequeno retrocesso. Vira. Arruma as laterais. Dobra aproximadamente meio centímetro da lateral da tira, sob a costura que acabou de fazer e costura. Começa a costura e finaliza com um pequeno retrocesso. Vai dobrando e costurando. E pra finalizar a peça, faz o mesmo do outro lado. Antes de embalar, passa no ferro de passar roupa para poder ficar certinha. E já está pronta a sua peça. Eu coloquei nessas caixinhas super fofa. Porque essa encomenda está indo para Dubai. Sim, estou enviando fraldinhas para Dubai, gente. Olha só que emoção. E ficou assim a nossa fralda. Olha só que peça linda. Super fácil e rápido para você fazer. Dar de presente. Vender. Ou para o seu bebezinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Não se esquece de se inscrever no canal.